Olá, boa noite! Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2020. Você já está aí no ar com o Atividade há 27 anos no ar, um programa jornalístico de debates, de polêmicas, mas sobretudo de informação correta, informação independente, opinião independente também, que é um programa, por ser assim, muito difícil de se encontrar por aí. Mas aqui estamos há 27 anos trazendo a informação e a opinião independente, a opinião séria de profissionais que desfilam aqui na bancada, também profissionais de destaque na área de suas atuações. Bom, são 19 horas e 3 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre, nós estamos na zona norte da capital, 16 graus centígrados. A temperatura desde ontem também está muito baixa e a previsão é que aumente um pouco a medida que vai chegando o final de semana. No domingo poderemos ter temperaturas de até 30 graus centígrados, veja bem a diferença que existe aí. Bom, 7 de maio é dia do oftalmologista, um grande abraço a todos os oftalmologistas e hoje, para homenagear o oftalmologista, temos aqui, daqui a pouco vamos homenageá-lo em nome dele, os oftalmologistas gaúchos, está aqui presente ao vivo no programa. Eu quero apresentar a bancada, começando com o doutor Marcos Vinícius. Vinícius, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, prazer novamente estar aqui com você. Também a Roxane Pouze. Roxane, prazer em tê-lo aqui. Prazer estar aqui de novo. Minha amiga, e toda a dia azul, né? Ah, combinando com a linha gremista aqui. Aliás, estamos dando de vareio aqui, 4 a 0 pro Grêmio, né? E nosso convidado, claro, sempre convidado especial, mas hoje muito especial, que é José Joaquim Xavier. Joaquim José. Joaquim José Xavier, Joaquim José Xavier. Nosso oftalmologista, parabéns pelo... Muito obrigado. Tricolor. Tricolor. Tricolor, parabéns pelo dia hoje, né? O dia do oftalmologista e em seu nome, né? Homenageamos aos grandes profissionais. Depois eu queria me manifestar a respeito do nosso dia. Então, fala um pouquinho agora a respeito do seu dia. Então, vou começar por agora. Posso falar? Bom, eu sou, acho que nós dois aqui, né? Eu sou os decanos da mesa. Eu me formei em 71 na URGS, em Medicina, e na época não havia residência. Em 1971 para 72 foram criadas as especialidades. Até então havia o oculista. A partir de 72, que criaram as residências de 14 especialidades, criaram a oftalmologia. E eu, naquele ano, que eu me formei, 72, então eu faço parte da primeira turma de oftalmologista do Rio Grande do Sul, 72. E naquela época eu devo muito isso ao doutor Ivo Corrêa Emer, que foi o meu professor ímpar naquele momento. E eu homenageei, então, tanto o professor Ivo, o Rivadávia Corrêa Emerita, os dois, então, já faleceram. O Paulo, que mora nos Estados Unidos, e o doutor Ítalo Marcon. Então, eu sou muito gratos a eles. Do seu ponto de vista acadêmico e pessoal, agradeço a eles. Do seu ponto de vista de defesa de classe, também eu lembro hoje, em memória, o doutor Marco Antônio Becker, que foi um dos maiores líderes da medicina no Brasil, que foi assassinado, uns anos atrás, ali na Ramiro Barcelos. E ele também é uma pessoa que defendeu muito a oftalmologia no Brasil. Então, eu queria dizer aqui aos meus colegas oftalmologistas que é muito bom ser médico. E quando a gente se enquadra, se encaixa naquilo que faz, dentro daquela máxima, que tem que haver uma relação médico-paciente para ser bom médico. Então, nós médicos temos essa facilidade de, ao nos relacionarmos com o paciente, exercermos a nossa profissão. Diferente de um robô, como no sábado, o doutor Camargo citou na crônica dele, que fica difícil nós abraçarmos um robô, porque o robô não tem sentimento. Então, o médico tem que tocar, tem que falar, tem que se relacionar. E a nossa especialidade, então, ela evoluiu muito em função dos aparelhos, para os exames complementares e para as cirurgias. Então, eu comecei como oculista e agora estou quase em fim de carreira como oftalmologista. Então, meus parabéns e um abraço para todos os oftalmologistas do Rio Grande do Sul e do Brasil. A bancada que o programa cumprimenta a todos também. Lembrando que o oftalmologista, o Rochane e o Marcos Vinícius, colabora para abrir a visão nossa, a nossa visão em todos os sentidos. Literalmente, ajuda a abrir a nossa visão. O Rochaneiro faz duas coisas, do trabalho dele especificamente, e está aqui ainda abrindo as mentes. Por isso que eu me sinto hoje gratificado que o Silvas e o Silvio me proporcionaram. Então, vir até aqui, ser homenageado e logo no dia do oftalmologista. Beleza, beleza. Bom, o futebol está em quarentena também, mas está começando devagarinho, como todas as coisas. E do futebol tem uma informação, só que hoje foi constatado a coronavírus no jogador Diego Souza, do Grêmio. Ele está no Rio, não chegou a vir a Porto Alegre, e mais um funcionário do Grêmio também constatado o coronavírus. E o Diego Souza é um dos gaúchos, que não são naturais aqui, mas jogam aqui no Rio Grande do Sul. E pelo que você sabe, você estava dando essa informação, o jogador do Flamengo, 38 pegaram o coronavírus, né, Marcos Vinícius? O Flamengo fez uma informação hoje de que fez teste em mais de 230 funcionários, jogadores, e teria apontado positivo em 38. Entre jogadores, familiares, equipe técnica e funcionários, inclusive terceirizados. Só que o Flamengo não quis divulgar o nome desses jogadores, e isso ficou uma dúvida parando no ar. Eu, sinceramente, não vejo razão para não divulgar os nomes, né, tendo em vista que são atletas, são pessoas públicas, pessoas que têm como fim da sua carreira o relacionamento mesmo, né. Então, chama a atenção também esse número, né, de 230 testes, pouco mais de 230 testes, quase 40 confirmados. Isso mostra a forma como o vírus já está disperso no Rio de Janeiro, tanto que pegou de funcionários terceirizados, que fazem trabalho, trabalho simples ali de limpeza, até jogadores, né, pessoas que circulam na alta sociedade carioca. Então, isso mostra que o vírus já chegou em todas as camadas e a grande preocupação de todas as autoridades, que é a propagação do vírus nas zonas de exclusão, que são as favelas do Rio de Janeiro, onde é o que tem realmente chamado a atenção. A gente estava vendo agora, pouco antes de começar o programa, a coletiva do Ministério da Saúde, e a preocupação de todo mundo é o que fazer com o Rio de Janeiro, né, caso as comunidades comecem a ter uma propagação maior, porque são pessoas que realmente estão muito fragilizadas em todos os sentidos lá. É verdade. Bom, ora, aqui eu lembrando para você que Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede sempre o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. E hoje, claro, homenageando aqui a nossa Rogane Ponsi, que adora Sucos Petri de laranja, também gosta de uva, mas laranja tem o preferencial, né? Preferência, preferência. Gosto dos dois, né, mas preferência. Claro, mas a gente tem a preferência, né? Vitamina C. Eu sei que tu não deixa de gostar do ínter, mas tu é gremista. Exatamente. Tá certo, então tá. Em relação ao suco, também tu gosta de uva, como eu também gosto de uva, e de laranja. Mas eu também prefiro de laranja. Mas uva é delicioso também. Aliás, o meu neto maior, o João Vitor, tem 15 anos, adora suco Petri de uva. Tanto é que às vezes eu tenho que sair daqui e levar um para ele, senão eu não entro em casa, né? Tem pedágio. É. Mas olha aqui, pessoal, então o suco de uva é Petri. E, claro, o programa aqui é patrocinado pelo Supermercado Zafari e Hipermercado Bourbon. Então, história toda, né? 85 anos de superação, de sucesso, de bom atendimento, qualidade nos produtos. Supermercado Zafari. Vamos à mensagem do oitavo supermercado em termos nacionais. Oitava colocado, o supermercado Zafari, que é um grande orgulho para nós. Na região sul, disparado é o melhor. Vamos lá. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento. E, principalmente, amor. Muito bem, 19 horas e 12 minutos. A temperatura também permanece em 16 graus centígrados. Amanhã teremos tempo bom, temperatura um pouco mais elevada. E, Roxane, tu que é especialista na área de trânsito, a Fundação Tiago Gonzaga, ela há muito tempo se consolidou aí. Hoje é um ícone nacional, né? Internacional. Internacional, exatamente. Eu não gosto de dizer internacional, por isso que eu digo nacional, entendeu? Sim, por causa da nossa... Não, nossa relação aqui gaúcha, eu não digo internacional, eu digo assim mundial e tal, e tal, e tal, porque os dois têm mundiais, né? Exato. E aí, Roxane, a Fundação, mais uma ação importante da Fundação neste momento. Exatamente. A Fundação Tiago Gonzaga, que é filho nosso aqui do Rio Grande do Sul, foi idealizada pela Disa Gonzaga, que hoje é diretora institucional do DETRAN. E, infelizmente, por uma perda que ela teve na família do filho, se consolidou como uma ONG que protege, né? Que o nome dele busca a questão da segurança no trânsito. E, ainda que estejamos vivendo em períodos de pandemia, com diminuição de acidentes e de mortes por conta da mobilidade reduzida, a Fundação não deixou de se preocupar justamente com aqueles que são mais vulneráveis. E, agora, quem são os mais vulneráveis, né? São duplamente vulneráveis. São os entregadores. Então, se criou, agora, o que eles chamaram de entrega segura à vida urgente. Justamente para quê? Para entregar máscaras. Foram 500 máscaras que foram doadas por um casal lá que participa da ONG para aqueles entregadores que estão desprotegidos. Ou seja, já são vulneráveis, naturalmente, por conta de estar fazendo a entrega através de motocicletas, às vezes até os próprios ciclistas, né? Que participam do trânsito, obviamente não como um veículo motorizado, mas fazem parte do trânsito. Eles, naturalmente, já expostos por conta da pandemia, acabam fazendo essas entregas, são mais demandados nesse momento e estão desprotegidos. Muitos não têm a máscara. Muitos até não têm nem condições de adquirir uma. Então, a Fundação, preocupada com isso, fez a citação e conclamou toda a sociedade para que auxilie nesse processo. Ou seja, aqueles que tenham interesse em fazer a doação de máscaras ou de álcool gel para entrar em contato com o e-mail vidaurgente, arroba vidaurgente.org.br ou no telefone 519-9273-4822. E eu faria mais uma sugestão. Se você não tem condições de fazer esse auxílio diretamente para o vídeo gente, faça aquele pequeno ato, aquele pequeno gesto do dia a dia. Se por um acaso você for pedir uma tela entrega ou tiver contato com algum entregador que não esteja usando máscara, e se você tiver uma sobrando, doa aí para ele. Faça esse trabalho de formiguinha. Isso certamente vai auxiliar não só você, mas o seu vizinho ou a outra pessoa que for atendida. Porque se essas pessoas estiverem protegidas, elas com toda certeza vão poder proteger o outro. Então, que a gente comece a fazer esse ciclo virtuoso. Faça a sua boa ação. Se você vê o entregador sem máscara e tiver uma sobrando em casa, dê essa para ele e assim por diante. A gente vai conseguir aí fazer uma rede muito legal. Tem empresas, inclusive, que estão comprando e estocando máscara. Quando chega alguém que não tem, eles dão. Aliás, eu lembro o propósito disso, Roxane. Nas reflexões filosóficas, o Albert Einstein dizia o seguinte. Tem uma frase que sempre me marcou quando eu li esse livro, Reflexões Filosóficas de Albert Einstein. A vida só vale a pena quando vivemos para os outros. Isso não significa dizer que nós temos que abandonar a nossa individualidade, mas compartilhar a nossa vida com os outros. Isso é fantástico. Então, nessa hora, que se ressalta muito isso, né? É verdade. Compartilhar com as pessoas, né, doutora? Dentro desse tema também me chama a atenção, com certeza, com certeza, Silvio. Me chama a atenção a quantidade de entregadores com bicicleta. Sim, sim. Não havia. Havia moto. Agora tem muita... A uberização agora da tela inteira, né? Então, tem que ter mais cuidado. Mais cuidado ainda. Com certeza. Agora, tu sabes que, eu acredito, Silvio, dentro dessa filosofia do Einstein, que a vida vale a pena através da saúde que cada um tem e dos amigos. É verdade. Então, os amigos são fundamentais para a boa relação. E a gente tem que cuidar desse e cuidar dos amigos. Nessa hora, então, grave. Muito mais nessa hora, doutor Marco Vinicius. Pois é, eu acho que é importante só reforçar, acho que já há uma ocasião, já estive conversando aqui, falando sobre esse assunto, eu acho que é importante reforçar, talvez um dos pontos mais importantes para que a gente consiga reestabelecer o mínimo de normalidade é a adoção das máscaras, né? O uso de máscaras. Essa pandemia, quando ela começou realmente a ganhar forma, não tinha mais condição alguma do poder público adotar a ação semelhante, como fez nos anos 90, por exemplo, ao buscar o enfrentamento do HIV. Quando se comprou e se começou a disponibilizar de forma gratuita preservativos e até mesmo seringas, né? Para dependentes químicos utilizarem e evitar a disseminação daquele vírus. O ideal mesmo seria o poder público ter condição de colocar dispensadores ali na porta de qualquer lugar, com máscara descartável, para que as pessoas pudessem ter mais segurança. Mas, infelizmente, não tem. A produção está monopolizada nos Estados Unidos, na China, no Canadá também. E esses países estão produzindo praticamente para o seu mercado interno ou para contratos muito expressivos, né? Então, a única alternativa que vai restar nesse momento é a solidariedade. A gente tem que usar máscara, tem que incentivar as pessoas a utilizar e quem puder fazer ações como essa, de prestar apoio, de comprar uma máscara ou até mesmo, como a gente tem feito, visto e feito algumas pessoas no interior, que é a adoção de costureiras, né? Tem muita gente que está contratando a vizinha lá, que é costureira, que agora não tem mais roupa para festa, que não tem mais ajustes para fazer e está demandando ela para fazer máscara para poder distribuir para a vizinhança, para distribuir para os seus clientes nos pequenos comércios, principalmente mini-mercados, né? Que agora só podem receber, acertadamente só podem receber seus clientes usando máscara. Então, tem muita gente encomendando esses produtos para as costureiras. Então, toda ação nesse sentido vai ser muito importante para a gente ter o mínimo de normalidade nessas relações. Porque normalidade, até já nem se fala mais nela, hoje se fala numa nova normalidade, né? Um novo normal. É, na verdade, o mundo mudou. Quando Cristo veio ao mundo, o mundo se dividiu em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos agora em um novo momento. Antes da coronavírus, AC e depois da coronavírus, né? Então, realmente, as coisas vão mudar nesse mundo. Aliás, há um mês atrás, nem tanto isso, quem andasse nas ruas e visse alguém andando de máscara, aquele camarada era olhado com uma certa desconfiança, né? Hoje, quem está sem máscara já é usado com dificuldade. Porque, realmente, as pessoas começam a perceber que é necessário isso, né? É uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. E nós sabemos, né, doutor Joaquim José Xavier, que a mudança de comportamento na sociedade, muitas vezes, ela acontece quando a coisa começa a doer, né? É, tu sabes que a autoestima ajuda sempre na formação de anticorpos, né? Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio emocional, onde isso que tu está falando é evidente que é uma realidade. Nunca, em tempo algum, houve um momento em que o equilíbrio, a sensatez, ajuda para poder combater esse vírus. Nós estávamos conversando, antes de começar o programa, a respeito como alguns têm essa doença e outros não. E a gente está falando a respeito da predisposição pessoal. dentro daquela tese do médico que cada caso é um caso e não existe doença, existe doente. Então, numa pandemia, é uma vala comum. E aí, de qualquer maneira, nós sabendo que, se houver bom senso, equilíbrio, a gente pode, quem sabe, gerar dentro de cada um mais anticorpos e que a gente não consiga pegar essa doença, que é uma incógnita, por enquanto. Quando nós entramos aqui no estúdio, eu vi fixado a respeito do lockdown lá no Rio de Janeiro. O lockdown é importante em algumas regiões. felizmente, aqui em Porto Alegre, nós tivemos sorte, talvez através até de uma medida imediata de se recolherem, nós não temos essa necessidade. Mas a máscara e o gel são fundamentais. Aliás, por exemplo, eu vi uma entrevista ontem, eu até falei no programa que estive aqui ontem, o prefeito de Curitiba e o vice-prefeito de Curitiba deram uma entrevista para a Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, porque outra rádio não dá para ouvir aqui em Porto Alegre, tem que ser a Bandeirantes ou a Guaíba, que o lixo do valão lá não dá, exala um mau cheiro, um fedor que, vindo lá do Rio de Janeiro, naturalmente, pela sua matriz. E ele falou muito bem o seguinte, assim, que eles estavam muito satisfeitos com o atual ministro da Saúde, porque ele está regionalizando a coisa. Ele disse, o Brasil é duas, três Europa, não sei o quê. Então, ele disse, não pode tratar o Rio Grande do Sul, o Curitiba, o Santa Catarina, como se trata lá na Itália, como se trata... E eles lá em Curitiba, eles disseram que nós não fechamos o comércio. A única coisa que nós fizemos, e essa informação foi deturpada por aqueles que sempre deturpam as informações, que dão a informação pichada, como a gente diz, lá do Valão da Ipiranga, eles disseram, então, aqui, nós não fechamos o comércio, nós orientamos que o comércio abrisse com os cuidados necessários. E Curitiba hoje, com o comércio aberto, não vai quebrar as empresas lá, Curitiba hoje tem o menor número de casos letais do coronavírus do que Porto Alegre. Pois é, não é, Silvio. Mas, outras regiões no Brasil adquiriram essa doença, no maior número. Então, eu acho que só depois que passar essa pandemia que nós vamos saber por que cada região reagiu desse jeito. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, vocês viram, ali, Passo Fundo Maral e Lagiado, é bem diferente. Então, vai haver um estudo científico, estatístico, que vão mostrar o porquê disso tudo. Agora, eu estava lendo também, hoje, a respeito da manifestação do presidente dos Estados Unidos. Eu acho que essa questão não vai ficar assim muito bem. Com o tempo, vai haver uma retaliação econômica, mundial, contra a China. Porque o que eles estão fazendo agora, não se faz isso aí, uma espécie de uma guerra mundial contra todo mundo. Se foi acidental ou não, o problema é que todos nós estamos pagando. Eu fico imaginando, se este vírus tivesse sido originário nos Estados Unidos, o que não seria. Nós sabemos que ela tem uma guerra ideológica, forte, poderosa e econômica. Os Estados Unidos é uma nação que tem um PIB de 23 trilhões de dólares, a China tem 15 a 16 trilhões de dólares e eles querem ultrapassar os Estados Unidos. Então, eles sempre tiveram essa pretensão. Depois que isso acelou o Império Russo, já lá adiante, o Império Romano e tal, mas eles sempre... Porque o único camarada louco que conseguiu dominar a China e destruir o Pequim foi em Gengis Khan. Ele chegou lá e demoliu, acabou com toda a população de Pequim. De lá para cá, ninguém consegue dominar a China, nem por razões econômicas. Mas o engraçado de tudo, sem tentar ser irônico, mas é que a gente não pode criticar ditaduras. Toda vez que alguém faz uma crítica ao comportamento do governo, do regime chinês, já fica, ah, mas não pode falar, porque a gente tem relações comerciais, porque a China é importante para nós, etc, etc. Por favor, a gente pode, não pode falar de uma ditadura, tem receios, é que os ditadores venham apresentar medidas de restrição comercial, retaliação, pode até ser verdade, mas a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita, a China não tem política pública de saúde como os outros países de grande porte possuem. A China não tem política de relações de trabalho como os grandes países consumidores, produtivos têm. As pessoas lá trabalham 14, 16 horas por dia em pé, numa esteira, não tem... Direitos trabalhistas. Não tem direito trabalhista, não usam EPIs, não se tem responsabilidade alguma sobre qualquer empregador nesse sentido. Questões ambientais nem se fala, saneamento básico, que é uma das coisas talvez mais importantes para evitar a disseminação de epidemias como essa, na China também não é realidade. A gente tem um olhar, assim, da China, olhando Pequim, aquela grande cidade, com aquela coisa toda, mas o interior da China, as cidades do interior da China são muito mais pobres e têm uma condição de flagelo maior do que as cidades mais pobres do Brasil. Então, a gente precisa realmente, assim, como brasileiros, como cidadãos, também ter essa coragem de dizer que governos como esse não podem passar imune a tudo isso. Claro, ninguém vai fazer nada agora, nesse momento, porque a gente tem que cuidar da saúde da gente, muitos dos recursos estão lá na mão das indústrias chinesas que têm pessoas trabalhando a preço de banana, mas a gente está vendo movimentos. O Japão, antes de declarar uma resposta, está tentando nacionalizar algumas empresas, trazer, convencer com programas de incentivo de longo prazo, indústrias que considerem estratégicas já tinham perdido, a Alemanha também está tentando trazer outras plataformas industriais de volta ao país, oferecendo isenção de imposto por mais de uma década para não perder. Esse movimento de renacionalização, ele vai acontecer. Agora, os Estados Unidos, que é a grande potência econômica, bélica e, principalmente, democrática do planeta, ela realmente vai ter que poder falar um pouco mais alto em nome de todos os países que estão sendo atingidos por essa falta de controle. Se não foi proposital o vírus, se ele não foi produzido no laboratório, disseminado propositalmente, mas os erros, os tropeços e o descaso do regime chinês com a saúde da população, com a integridade daquelas pessoas, ele sim precisa ser posto em discussão urgentemente. Aliás, esse mesmo pessoal que critica o fato de nós, muitas vezes, contestarmos a China nessas questões e outras questões comerciais, não é só agora, são aqueles mesmos que condenam até hoje. O mercantilismo, a época do mercantilismo, no século XVI, XVII, sobretudo da Inglaterra, grandes poderiam colonizadores da Inglaterra, da França, mais atrás do Império Romano, condenavam isso. E são esses mesmos que, quando os Estados Unidos eram o principal comprador do Brasil, queimavam bandeiras americanas, faziam o Diabo a Quatro, quer dizer, na China não pode tocar. E o absurdo, Silvio, eu estava vendo também 38 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Isso é um absurdo. É um absurdo. O país capitalista com 38 milhões de desempregados. E sabe o que significa esse número? Mais do que os 26,6% de desempregados americanos no grande craque de 30, 29,30, que chegou no auge em 1933, presidente Roosevelt. 26,5% da força de trabalho americana foi desempregada naquele mercado. Roxane. Eu tenho uma certa dificuldade, independente de regime, porque, enfim, não me filio em nenhum dos dois, mas seria uma grande responsabilidade do administrador, do ditador que seja, colocar em risco toda a sua população em fazer, criar um vírus em laboratório. eu tenho dificuldade de pensar que um ser humano pode chegar a este ponto. Agora, eu concordo quando o Marcos Vinícius fala dessa necessidade de responsabilização, mesmo que por um erro, por uma omissão. Obviamente, isso não é algo que deve ser pautado nesse momento. Não adianta ficar procurando culpados no momento. A gente tem que procurar a solução. Depois, a gente vai sentar e vai ver como resolver. e aí apontar obviamente os culpados, mas não necessariamente só para culpar as pessoas, mas para evitar que algo parecido aconteça novamente. Acho que esse é o grande ponto. A gente pode tomar como base o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela foi, por várias cortes, inclusive pelas Nações Unidas, condicionada a prestar apoio financeiro para países onde ela teve intervenção, foi condicionada a sanções comerciais. O país teve que ceder aos erros que cometeu e se reorganizar. E muitos países quando cometem falhas, os próprios Estados Unidos, depois da bomba atômica, também teve que pagar o mundo pelo que ele fez. A China também. Ou vai ser por restrições econômicas, ou vai ter que assumir compromissos públicos de implantar leis trabalhistas, de dar liberdade de imprensa naquele país, que eu acho que esse é o ponto principal de tudo, né? Porque se tu tem uma imprensa livre, tu tem gente cutucando, incomodando para investir em saneamento, tem gente com coragem, com liberdade para poder falar que uma pessoa trabalhar 16, 18 horas em pé numa esteira, é escravidão, né? Isso começa a partir de tudo isso. O próprio médico aquele, né, que foi quem denunciou a existência do vírus e que morreu e que foi calado. Essas exigências, assim, o planeta deve cobrar da China. Será que as estatísticas que eles apresentaram, apenas com 4 mil mortos, não pode? É, mas ele, isso aí, é claro, isso aí é maquiado. É por isso que é importante, a Roxane fez uma ressalva, eu acho que é importante nós sabemos que regime que, por exemplo, quando nós financemos o regime chinês, nós estamos financiando a escravidão, o genocídio que está acontecendo lá, isso que é grave, e por isso nós temos que ter uma visão global disso, quer dizer, nós temos que tratar, se nós queremos democracia a respeito aos direitos humanos, nós temos que exigir de nossos parceiros isso também, porque isso é uma questão mundial. Então, né, eu vejo assim, viu, Roxane, que eu acho que nós, por que a China hoje, ela produz produtos lá bem baratinhos? porque os caras não têm direito nenhum, trabalham 18, 20 horas por dia, são explorados, não têm direito de trabalhistas e muitos deles se suicidam, ou no nível de suicídio na China, eu estou lendo um livro por dentro da China, é um livro escrito lá em 1999, e ele diz que o número de suicídios, de mortes na família chinesa é muito pior do que, lá quando o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, que também usou um tipo de escravidão econômica, hoje não acontece mais isso no Japão, mas na China acontece, o número de mortes é muito grande, é um genocídio que esse regime genocida está fazendo lá, é por isso que o mundo tem que ficar com o pé atrás, eu acho isso, eu acho que nós temos que ver, considerar qual é o regime que nós estamos tratando, porque esses caras estão entrando aqui, entrando poderosamente aqui no Brasil. Verdade. Depois que descobrir a vacina e passar tudo, também nós devemos nos preocupar e saber a estatística dos suicídios. Exato, nossos aqui, né? Nossos. E aí a desconfiança é a seguinte, que nós vamos ter muito mais mortes em função do confinamento, do terrorismo que esta rede lixo faz aqui no Brasil, ela e a RBS aqui no Estado, que só fazem, só valem para isso, para desmanchar, para destruir, a RBS aqui só destrói. E até vou contar uma coisa aqui que é o seguinte, quem é que não se lembra dos jornais de bairro? Vou fazer isso aí porque eu acho que nós temos que contrapontar. Quando tinha jornais de bairro, José Porto, sabe o que é esta rede que fez a rede lixo que é a RBS, ela pegou corretores dela, desse outro lixo que é a Zero Hora e ia nos anunciantes dos jornais de bairro e cobrava deles em seguida, nós vamos fazer um encarte na Zero Hora desde que vocês não anunciem no jornais de bairro. Destruíram os jornais de bairro. Isto aí, isto aí que é a filosofia dessa rede, que é da Rede Globo, né? São as aves de rapina, a RBS tem que ir uma aves de rapina, só suga o Estado. E eles fizeram essa campanha, por isso que essa questão do suicídio vai acontecer, já está acontecendo, por fruto de quê? Exatamente dessa política sem vergonha, canalha, da Rede Globo e da RBS. Porque, olha, viver esse momento com tranquilidade é difícil. Imagina uma pessoa, depois de uma certa idade, com poder aquisitivo baixo, e que já tem mais ou menos um certo desequilíbrio emocional. Para fazer, para ter o suicídio é um tapa. Então, agora, a preocupação toda é a infecção, é a pandemia. Agora, depois nós vamos ver as outras comorbidades que vão acontecer junto com a Covid. Então, eu acho que, como tu disseste, Silvio, vamos deixar tudo zero a zero. Bom, aí depois nós vamos fazer um levantamento em todos os segmentos para saber o que aconteceu depois dessa devastação. O presidente da Sociedade de Psiquiatria de São Paulo deu uma entrevista essa semana, eu vi na Record, que, aliás, a rede de televisão com informação é Record e é Bandeirantes, é a rede de TV, o resto é lixo. E ele estava dizendo, esse, o presidente, eu não sei o nome dele, que o que eles estão sabendo é em São Paulo a taxa de aumento de suicídio é em torno de 30% a 35%. 30% a 35%. Marcos. Só pegar um gancho aqui também, doutor, a gente, lá no IP Saúde, agora no dia 14 de abril, nós fomos pioneiros aqui no estado na implantação do serviço de telemedicina, que é um recurso que está à disposição já dos usuários do IP durante o período de pandemia, de forma gratuita, numa cobrança para o paciente, a remuneração para o profissional, claro, mas para os pacientes, para os usuários, numa cobrança. Nesse início de mês, a gente notou aqui que 25% das consultas realizadas por telemedicina foram consultas com psiquiatras, o que mostra um momento também de tensão, de aflição que as pessoas estão passando. e a consulta com psiquiatra talvez seja uma das que mais se coaduna com esse momento de telemedicina, de referência, que é uma novidade, que está sendo implantada no Brasil, já funciona em outras partes do mundo com êxito, está chegando agora nesse momento excepcionalmente, mas é interessante como se chama a atenção disso, a necessidade de ter o acompanhamento, de conversar, de estar com a pessoa que possa dar uma orientação segura. E a gente tem lido, eu li o jornal agora aqui também, é artigo falando como a reação está acontecendo, a minha mulher é dentista, tem visto muita reclamação de pessoas com problema de bruxismo, tensão, relatos de outros psicólogos e psiquiatras, que esse é um momento onde as pessoas estão sonhando muito e tendo sonhos muito loucos, que ninguém consegue explicar. É tudo fruto dessa carga, esse peso emocional que está em cima das pessoas. Com certeza. Olha aqui, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, auxiliadora predial. Telefone da auxiliadora predial 3216-6100. Entre no site aí, auxiliadorapredial.com.br. Carteira de clientes, PHD no segmento de aluguéis e todas, absolutamente todas as garantias para inquilinos e proprietários. Auxiliadora predial. E o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que eu vi crescer lá na Bordes de Medeiros, no edifício Planalto, lá há muitos anos atrás, pequenininho hoje, é uma referência nacional, porque atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar, mudar mesmo, a sua história. E o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens e estagiários, claro que estão sedentos de oportunidades do mercado de trabalho. Vamos a esta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CEE. CEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, aqui, no tempo que a gente tem que selecionar os veículos de ouvir e ver e ler televisão, rádio, jornal, você tem que procurar aquele veículo que você tenha uma formação e informação de qualidade, que seja sincero, verídico, sobre temas sociais, políticos e econômicos. Então, você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina, blog pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos, contexto, imagens e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Não persegue ninguém, faz o jornalismo limpo e não sujo que existe por aí. Então, é importante, o blog do Pugina. E o Centro Clínico Gaúcho? Olha que em tempos de coronavírus, combater o coronavírus ao seu lado, esse é o grande objetivo e esta é a missão do Centro Clínico Gaúcho. Pensando nisso, criamos uma central exclusiva de atendimento para clientes CCG Saúde. Em caso de sintomas de gripe, ligue 0800-888-9599 e receba, claro, as informações de como proceder corretamente antes mesmo de sair de casa e se expor aos riscos. 0800-888-9599. Mensagem do Centro Clínico Gaúcho com vocês. Uma palavra não existe sozinha e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no Programa de Medicina Preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem. Aspecir Previdência. Aspecir é uma instituição de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam, naturalmente, às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados, que cada vez crescem mais. Aspecir Previdência. A certeza de um futuro tranquilo, meu oftalmo? Com relação ao tema da telemedicina, depende da especialidade para ser feita com melhor condição. Na oftalmologia, por exemplo, tem que ter um oftalmologista numa ponta e se não tiver um médico na outra ponta fica difícil, porque a oftalmologia é um ramo da medicina, é uma especialidade. O olho é o prolongamento do cérebro. Então, tem doenças metabólicas, diabetes, reumatismo, que passam pelos olhos. E aí, com os aparelhos que nós examinamos os pacientes, tem que ter esse controle muito grande. Então, com relação àquilo que foi falado aqui no IP. Claro que, dependendo da especialidade, é mais fácil. O ginecologista pode conversar com a paciente. A nossa não depende só da relação médico-paciente, do sintoma, do sinal, da avaliação do olho externamente. Internamente, tem aparelho que faz a captação desse interior, mas tem que ter algum conhecimento técnico para poder fazer a avaliação. E só o oftalmologista que é treinado para isso, tecnicamente, através dos aparelhos. Então, tem que ter uma regulamentação específica por parte do Conselho Federal de Medicina nessa área de atuação da teleoftalmologia. Ainda ontem, ontem, houve uma live proporcionada pela Sorix, Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, muito bem dirigida pela doutora Tela, ativa, competente e defende muito bem a nossa especialidade, com médicos do Rio e São Paulo, mais representantes do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, no Federal, o presidente do CREMER, o presidente do CIMER, mais um assessor jurídico, estavam conversando sobre essa matéria. Claro que isso na pandemia. Na pandemia, até se pode abrir uma exceção numa outra ponta, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, mas não deve ser assim, não dá para abrir a exceção, até porque tem que ter conhecimento clínico, porque é uma área da medicina. Eu estava pensando aqui que o Marcos Vinicius falou que a tua esposa é odontóloga, até ali a odontologia, eu acho que também, porque é difícil fazer uma consulta, não é odontólogo, mas não é, não é, eu acho que pode, só que para ter uma ideia do que está havendo para fazer o diagnóstico. Agora, tratamento é inloco, é difícil. O caso que a gente tem percebido pelos números aqui é que a procura tem sido muito mais no sentido de poder contatar com pacientes que já eram, da conta do médico, clientes, pacientes do médico, que estão dando continuidade a tratamentos já iniciados anterior à pandemia e principalmente para doenças crônicas, e que precisam de um acompanhamento. a gente, como eu disse, a gente tem aqui um hábito ainda no Brasil de fazer um raio-x e ir lá buscar aquela chapa de plástico, lá, escura, buscar, fazer exame de sangue, vir com envelope cheio de papel para levar até o médico, simplesmente para ele olhar e dizer, ó, teus exames apontam tal coisa, toma tal medicamento, muda teu comportamento. A telemedicina para pacientes que o médico já tenha todo o prontuário clínico dele, que já tenha tido contato presencial, ela se adapta muito bem e a gente percebe isso. Talvez, assim, dos efeitos pós-pandemia, uma das coisas que venha para ficar seja a telemedicina, através da teleconsulta. Vai passar por um processo, evidentemente, de regulamentação, de regulação. Assim, as arestas vão acabar sendo aparadas, porque está mostrando resultados. Faz parte do ambiente todo. A gente vê os reflexos dessa pandemia trazendo benefícios em alguns pontos também. A mobilidade urbana é uma delas. O home office se mostrou viável. Porto Alegre está literalmente vazia. eu vou em Tapes, onde estou morando, chego lá, Avenida Cis Brasil, a principal avenida de Tapes, tem mais movimento que a Bordes Medeiros, lá na frente do IP. Eu pergunto por quê? Porque as pessoas se adaptaram ao home office. O home office vai ajudar, inclusive, a desafogar o trânsito nas capitais. Tem muitas empresas, eu converso muito com os empresários, aí na Zen, por exemplo, que o mercado está funcionando lá, tem óticas, a ótica Milano, por exemplo, aqui, ali na Praia de Belas, no Menino Deus, a proprietária, a Zé L. Milano, está pensando em, agora, pagar um aluguel lá que é caro e fazer o home office, quer dizer, pela internet, vendas, e assim muitos empresários estão, quer dizer, vai haver um emprego que se foram perdidos não vão ser retomados, e empresas que ocupavam espaços físicos deixaram de ocupar o espaço físico também. Então, essa mudança é muito grande, não é, Orgeny? É, eu estava pensando em uma boa analogia, eu estava pensando em uma boa analogia para o coronavírus e é quase que nem aquela, a passarinha, né, que está no ninho e joga o passarinho e diz, voa, te vira. O coronavírus, ele está chegando e empurrando processos que estavam vindo lentamente de uma forma abrupta, do tipo, podemos aplicar aulas EAD para a primeira infância? Uma coisa que, do tipo, esse não é o ideal, mas é o que precisamos fazer. Está funcionando. E daqui a pouco vai começar situações que antes a gente pensava inimagináveis, poxa, mas eu acho que dá para fazer desse jeito. Até a própria telemedicina, seja na oftalmologia, seja em qualquer outra especialidade, ela pode ser uma solução possível, né, talvez não seja o ideal, mas talvez de acordo com as nossas particularidades de país, de dificuldade, de ter um médico em cada canto, né, do país, pelo menos a gente consiga. Se conseguir botar a internet em algum lugar, eu consiga fazer uma consulta de telemedicina que não seja invasiva, que não tenha que ter contato físico e tal. Então, eu imagino que o coronavírus, ele veio tirar o medo, né, e dizer, te vira para a sociedade num todo para que pudesse, sim, de uma certa forma, implantar novas formas de trabalho. Eu, falando assim do trânsito, tá, uma das, eu falei do EAD para, 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 para o ensino fundamental, mas uma das coisas que tem se discutido muito e já se discutia antes era a questão da formação dos condutores através de aulas à distância, né, se era preciso estar pessoalmente ou não. Já tínhamos uma movimentação em relação aos cursos de reciclagem, né, aquele condutor que estava penalizado, já hoje, já pode, antes mesmo do coronavírus, já podia fazer essas aulas de reciclagem via EAD e agora me parece que uma forma de fazer a roda girar é, talvez, né, oferecer os cursos de EAD. Não é o melhor dos mundos, não é, mas talvez seja um momento que a gente precise fazer experiências, né, é o que temos, não é o ideal, mas talvez é o que tem que ser feito. A pandemia nesse aspecto simula ou parece a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a penicilina. A Revolução Industrial, é. Surgiu a lente de contato, vacina. Então, como vocês estavam falando aí, eu acredito também que essas mudanças vão acontecer por necessidade e vão ter novas descobertas com relação a novas vacinas e para essas novas doenças que vão surgir. Quem sabe vai ter também um outro tipo de corona daqui para frente e a sociedade ou os cientistas vão estar preparados em melhores condições. Então, seguramente, aquilo que tu falasse, antes e depois do corona, nós vamos ter grandes mudanças daqui para frente. Perfeito. De comportamento também, emocional e talvez até com algo mais humanismo que está faltando. A etiqueta respiratória vai ser algo que vai fazer parte da nossa realidade como já fazia parte dos países asiáticos. Aqui a gente via aquelas pessoas de máscara, acho que isso vai ser algo natural a partir de agora. E vão acabar os beijinhos. Vão acabar os beijinhos. E aqui que a gente tinha 13, a gente perde muito. Eu não sei quanto vocês, eu já estou fazendo as minhas resoluções pós pandemia, daquilo que eu vou fazer, como a gente faz todo o final de ano ali, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu já tenho as minhas resoluções pós pandemia. E uma delas é cuidar mais ainda da minha saúde. Vou para a academia, vou fazer pilates, dessa vez eu vou levar mais a sério ainda. Eu acho que essa é uma tendência também das relações pós pandemia. As pessoas vão cuidar mais da sua saúde, vão investir mais em prevenção, vão tentar comer melhor e praticar mais esportes. Acho que esse é um dos reflexos. Aliás, a minha filha, Letícia, que tu conhece, ela disse assim, pô pai, agora eu fiquei me dando conta do seguinte, a gente saia na rua, pegava, não lavava as mãos, então pegava qualquer coisa e colocava na boca. Então hoje eu não vou fazer mais isso. Não, e no supermercado? O supermercado pega ali, é. Pega aquele carrinho imundo, entendeu? E compra as coisas no supermercado. Eu uso esse exemplo também, realmente. Escolhendo fruto, pega, bota, tira. Mudança de comportamento, até cumprimento das pessoas. Não sei se, de repente, até o cumprimento com a mão vai mudar esse tipo de coisa. Tem gente que já não cumprimenta mais ninguém. Ganhou uma boa desculpa. Pode desculpa, não te cumprimentar. Nós somos os mais velhos aqui. O senhor Oswaldo Roland não cumprimentava. Eu era muito amigo dele, Foguinho, e ele fazia assim, fazia com o lado, então já há 30 anos atrás. Ele era mão fechada também, né? Também. Ele já era isso, né? Mas ele não era de cumprimentar, porque ele achava que ele podia se contaminar. Veja só, né? Foguinho, né? Foguinho, grande foguinho. Olha aqui, nós falamos aqui, a safra de vinhos deste ano vai ser a maior e a melhor da história do vinho no Rio Grande do Sul. O tempo que, de certa maneira, conspira com algumas outras culturas, no caso, a seca ajuda a uva e naturalmente o vinho. Então, os enólogos estão dizendo que essa vai ser realmente a safra histórica. Nunca houve uma safra tão boa como essa. E o vinho gaúcho já é um vinho muito bom, né? Ganhou muito mercado aqui e fora do Brasil. Agora, se você preferir fazer as suas compras sem sair de casa com relação a vinho, compre pelo telefone WhatsApp. Lá na Vinhos do Mundo a entrega em até 24 horas aqui para Porto Alegre. Compras acima de 200 pila. Fone. Nós temos lá na Cristóvão Coloma, aqui pertinho da RDC TV, o telefone é 99-312-62-12. Cristóvão Coloma. Também temos aí a loja Vinhos do Mundo na Alameda Alípio César, que está aí para vocês conferirem, 30-23-70-10. E aqui eu frequento, lá no Menino Deus, no coração do Menino Deus, na Getúlio Vargas, 99-117-96-60. Eu e o Vilmar Guvinades, que é meu parceiro aí vizinho, nós vamos quase todo sábado ali fazer uma visita ali, degustar uns queijinhos, umas mortadelas e tal. Mas o álcool para dentro e não para fora. É, é. A gente passa álcool de dia nas mãos e à noite a gente bota na garganta, né? Não deixa nenhuma parte descoberta. Com certeza. Agora, se você tem algum problema com o Bernardone, que vem quando se passa na jogada, aqui está a solução. Onde é que está? Não está aí, mas é o Olina. Eu esqueci de botar na bancada aqui, que coisa séria. Mas a Olina é um auxiliar digestivo 100% natural. Não importa, está aí para você, conferir. 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos devolve o seu bem-estar natural. Vejam bem, ela é auxiliar digestivo, 100% natural. Aqui está a nossa garota propaganda da Olina, né? A Roxane. Aqui do teu lado, a garota propaganda da Olina. Eu sou fazaça. Vem no cantinho ali, ó. Vem no cantinho ali. Olina, então, auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão e devolve o ânimo e bem-estar natural. O Bernardone, aí, está com a sua estocada, bem estocada de Olina, porque o Bernardone, né? Ele usa de rotina. Não, isso aí é natural. Todo dia, o Bernardone, tem que ter uma dose de Olina. Vamos falar do Banresol. Continue buscando os melhores esquemas e as melhores soluções para enfrentar esse momento no Banresol. Por isso, o Banresol disponibiliza o aplicativo Banresol Digital a prorrogação das duas próximas parcelas a pagar e a vencer do seu empréstimo, seja pessoal ou empresarial, com carência de 90 dias, três meses para começar o pagamento. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências, e isso aqui é muito importante frisar, o atendimento presencial nas agências do Banresol tem que ser feito agora por telefone, agendado. Melhor, você marca, está lá, chegou na hora, você entra direto, vai falar com o gerente e resolver os seus problemas. Consulte mais informações no site banresol.com.br e nas nossas redes sociais. Banresol e você, parceria que faz, claro, a diferença. Banresol. Nós do Banresol continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banresol Digital a prorrogação da sua dívida, e você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse minha conta, office ou afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu empréstimos. Conte com os canais digitais do Banresol para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banresol e você, nossa parceria, faz a diferença. Muito bem, olha aqui o Vidrobox, vidros temperados, eliminados. Vidrobox é uma empresa tradicional, que no mercado de vidros ela hoje é líder no mercado regional e sobretudo no sul do Brasil. Em vidraçamento de fachadas, portas com bolas hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas. o pessoal está esperando agora chegando o inverno, aquele frio e tal, aquele vento, e acaba fazendo o fechamento da sua sacada usando, claro, vidros da Vidrobox. Box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesa, tudo encontra-se em Vidrobox. 3302-4343. Mas tem uma notícia chegada agora de Brasília, que o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o ministro Paulo Guedes, eles receberam um grupo de empresários, mas os maiores empresários brasileiros que foram lá dizer que as coisas estão colapsando e vão colapsar na economia de maneira pesada. O que que fez o presidente? Pegou o grupo de empresários, pegou o Paulo Guedes e saiu do Planalto, atravessou lá para ir no Supremo Tribunal Federal. E está em reunião, parece que ainda está em reunião, está saindo da reunião com o presidente, como é o nome do presidente? Toffoli. Como é o nome dele? Dias Toffoli. Dias Toffoli. Aquele que não passou no concurso, mas é presidente do Supremo. Que nem isso ele passou, que é presidente do Supremo. Não sei em que vai dar isso, né, Marcos Ministro, mas eu acho que, claro que a vida, a vida em primeiro lugar, mas a economia também representa a vida aqui. Olha, tem muitos empresários que estão se suicidando aí porque a empresa foi para a falência. Eu conheço dois casos de grandes empresários, um de Canuas e outro de Santa Catarina, empresários líderes, top, se mataram porque não tem a saída da empresa deles. E quantos estão fazendo isso? Então é preciso também, ao mesmo tempo e concomitantemente, cuidar da vida e cuidar também das empresas que também as empresas são a vida, são pessoas. Perfeito. Eu achei que uma das coisas que me chamou a atenção nessa reunião aí do presidente foi o fato de ele ter feito uma transmissão online dessa reunião. Ninguém cobre, né? Mas não por isso. Não, não por isso. Para não gerar expectativas de que ele poderia estar lá prevaricando ou tendo algum contato sobre o inquérito que tramita. Mas o interessante também, acho que é outro ponto, é que numa reunião com o presidente do STF foi feito um anúncio. Entre esse pacote aí de recuperação dos estados, o Rio Grande do Sul vai receber cerca de 2 bilhões, num total aí são mais de 350 milhões para serem investidos só em saúde. Tinha uma discussão que ontem foi travada no Congresso. O líder do governo, na Câmara, deu uma informação em nome do presidente da República de que esse regime de recuperação imediato, esse apoio financeiro, seria feito apesar de qualquer esforço dos municípios, dos estados, ou seja, ninguém precisaria se preocupar em congelar salários, congelar promoções, poderia rolar normalmente. O líder do governo falou isso e chamou a atenção que o ministro Paulo Guedes, que estava lá, fez um apelo na ocasião ao presidente para que vetasse esse artigo, mantendo os benefícios, mantendo o socorro financeiro, mas com uma parcela de apoio a ser prestado pelos estados e municípios que, diga-se passagem, prefeitos, governadores e praticamente todos os gestores de órgão público já estavam de acordo de provocar esse congelamento de salários por entender a necessidade nesse momento. Então, foi algo meio inesperado, ninguém estava esperando aquele encontro. É bem coisa do Bolsonaro, foi uma coisa meio assim fora da... fora da curva, com anúncios que se cruzaram ali, mas mostra um comportamento, uma relação, pelo menos, do presidente da República com o presidente do STF, diferente do que se imaginava, porque o Bolsonaro sempre foi um crítico do Dias Toffoli, sempre foi um cara que ergueu muito a voz com relação a esse ministro do STF e hoje se mostra talvez a pessoa mais próxima a ele em um outro poder. Na verdade, essa independência dos poderes, eu sempre digo assim, eu acho que não há independência, eu acho que existe interdependência, todos são interdependentes de uma mesma fonte e por uma mesma razão que é construir esta nação mais justa e mais rica. Olha aqui, o Barranco, que é o melhor chopper, o melhor churrasco, está com um esquema, claro, em relação ao coronavírus, que é o seguinte, o atendimento do meio-dia à meia-noite, o Barranco, tele-entrega ou retira o seu pedido lá no restaurante. Então, as promoções aí, estão no seu vídeo para vocês conferirem, promoções lá do Barranco. O fone da tele-entrega do Barranco, 33-3161-72, entre lá no site www.churrascaria.com.br e também o Barranquinho está aliado nesse esquema também lá. Só que o Barranquinho é das 18h até as 23h30. Telefone 3028-2310, barranquinho.com.br. Confira essas promoções aí que continuam atendendo você, você que, a gente que gosta o Barranco é o Barranco, não adianta Barranco ou Barranco, não tem como fazer uma comparação aqui. E eu quero lembrar para vocês o Jornal do Comércio. Aliás, hoje, esse sim, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, há muitos anos, é um jornal não só sério, mas a informação é que a informação é como ela é. Não é mexida, não é maculada, não é ludibriada, você tem a informação como ela é. O Jornal do Comércio, e essa curva que vocês estão vendo, não sei se dá para aproximar um pouquinho essa curva aqui, não é da coronavírus, a queda, é a queda da taxa Selic. Essa taxa Selic que faz, mantém a taxa de juros do sistema econômico, sobretudo na rede interbancária, e baliza um pouco as taxas de juros reais da economia, de um modo geral, essa taxa foi criada em 86, depois do plano cruzado naquela época. E, desde lá para cá, a menor taxa é esta agora, 3% ao ano. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a taxa hoje é 0%. O governo americano zerou, o Federal Reserve americano zerou exatamente para ativar a economia, através do crédito para as empresas, para as pessoas, e para passar essa situação toda aí. E, lembrando para vocês o seguinte, o nosso programa que está aqui na RDC TV, Claro Net TV, canais 24 e 524, pela RDC TV, ele é patrocinado pelo Zafari e também pelo hipermercado Bourbon. Promoções, qualidade de serviço, tem lá os esquemas para quem é uma certa idade, como nós, não é, Xavier? Nós temos os horários de privilegiados lá, então é de manhã e está mais cedo. De qualquer maneira, o Zafari continua atendendo e atendendo cada vez melhor qualidade do atendimento e qualidade dos nossos produtos. Vamos acompanhar a mensagem do nosso Zafari. 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 Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair e não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e principalmente amor. muito bem, supermercado do Zafari sempre trazendo, né, Marcos, Vinícius, Rochane e doutor Xavier, trazendo uma mensagem que sensibiliza as pessoas nesse, aproveitando aqui, todo dia, essa semana, nós estamos lembrando que esta semana culmina no domingo com o dia das mães e este mês, e este mês, doutor Xavier, dia das noivas também, né? Então, tudo a ver. E aí, doutor? Ele falou naquele momento sobre saúde, então, o que nós vamos qualificar a saúde? Que é um equilíbrio físico, emocional, social e econômico. Então, se não tiver uma economia controlada, e eu acho também estranho, Silvio, por que essa interdependência do nosso presidente que o ministro está fazendo e até o Supremo? Eu não consigo entender no regime presidencialista tem que prestar contas. Aqui está mandando o Supremo, né? Mas isso aí é um absurdo. É, é um absurdo. Claro. Eu não consigo entender por que que foram até o Supremo para definir qual é a melhor política no momento. Então, é tu que é advogado e economista e tu que economista, vocês têm que me explicar como médico por que isso? Por que que vão ter que ir até o Supremo para definir qual é o melhor caminho junto com os empresários? Eu acho assim, eu não tive mais informações a respeito disso, mas eu acho assim, meu feeling, economista, que o Bolsonaro chegou num momento que ele disse, vem cá, vai quebrar tudo, ele está defendendo isso aí. Ele está defendendo uma postura, pelo menos que o Supremo deixe ele indicar uma pessoa, pelo menos que dá a administração dele, não deixam nem fazer isso. Quer dizer, os pesados foram lá. Olha aqui, se vocês não ajudarem, a coisa fica muito pior. E é uma questão emblemática. Olha, o que que eu acho, Nessa história, eu acho que o Bolsonaro disse assim, o problema não é comigo. Vamos lá falar com quem está... transferiu. Porque eu abriria, mas como o STF disse que... Compartilhar o problema, não é só ele. Agora, não sei até que ponto que isso é o mais correto ou não é correto, de qualquer forma, precisamos achar uma alternativa para todos os lados. ainda que eu acredite que só tem uma coisa que não tem solução que é a morte. Até quando o CNPJ morre, ainda tem chance. Só não podemos deixar que os empresários se suicidem, obviamente. Mas, para isso, a gente tem que tratar a cabeça dessas pessoas. Para quê? Porque é uma questão financeira. Ainda entre as duas coisas, eu ainda penso na questão da vida, que seja mais importante. mas não podemos esquecer, e aqui usa as palavras do próprio presidente, temos duas doenças e temos que tratar as duas. Por quê? Porque, provavelmente, qualquer uma das duas pode nos levar à morte. Alguém que não tenha o mínimo condição econômica, entendeu? De se manter, para se alimentar, para ter uma boa saúde. e isso também, obviamente, vai impactar. Então, tem que ter esse bom senso. Exatamente. E aí, Marco Vinícius? Não, perfeito. Eu acho que a avaliação é essa. Como eu dizia, foi uma reunião um pouco anormal essa que o presidente Bolsonaro fez hoje no STF, levando ministros, fazendo anúncios econômicos, gravando a reunião para deixar bem claro que não se falou em nada ali, não se falou em Sérgio Moro, em denúncia, algo do tipo. Uma parte econômica levou até o Paulo Guedes, que é o cara... Tentando deixar bem claro. Mas eu também, eu sinto assim, da parte do presidente, um pouco também de vontade de jogar um pouco para frente, assim, para a torcida. Se der errado, agora aqui o STF está junto, eu chamei o judiciário, estou jogando a bola para o lado deles aqui também. Porque ali vai ter os reflexos, todas essas medidas de suporte, de apoio aos municípios, a taxa Selic que o Silvio colocou agora aqui, que é menor em toda a sua história, tudo isso é para evitar a necessidade de imprimir dinheiro. E tudo isso também para se evitar a necessidade de criar figuras como pedalada fiscal, que em outros tempos estiveram, embora agora a gente está com decretação de calamidade no país decretada. Parece, me parece, assim, o presidente já está também buscando uma aproximação com o STF para botar um pouco de responsabilidade para as ações fiscais e econômicas também no judiciário, para que se alguém tentar em algum momento questionar que aquilo ali foi errado, que aquilo ali foi responsável como gestão, a culpa seja transferida ou equilibrada entre as partes. Talvez seja algo assim, penso eu. Essa questão da emissão de moeda, eu, como professor de História e Pensamento Econômico, na verdade, a emissão de moeda, ela, normalmente, nas economias mais desenvolvidas, ela é o último recurso que o Estado tem. Porque, na verdade, a emissão de moeda, ela tem que estar diretamente ligada ao aumento da produção. Quando você não tem a produção que cresça quantitativamente em valor em relação ao que você vai emitir de moeda, o que acontece? Um efeito inflacionário muito poderoso. E isso já foi observado nos Estados Unidos depois da crise do CREC de 1929. Uma das medidas do Keynes, do Keynesiana, que foi lá, foi emitir moeda. Teve uma inflação desesperada, os americanos acabaram contendo. Mas ainda o Brasil tem hoje, do ponto de vista econômico, ele tem condições, tem uma margem ainda para emitir moeda, porque nós temos um processo de contenção de produção, aumento marginal, que a gente chama de marginal porque ela continua acontecendo de produção. isso daria uma margem de, sei lá, 2 a 3% do PIB para emissão de moeda. Mas é uma questão muito controverso. Mas parece que teve um ex-presidente dizendo que essa aí era só a solução, não era? Não, mas é, emitiu moeda, por exemplo, a Alemanha, teve um processo da Alemanha, ele emitiu moeda e o camarada ia para comprar um pão e ia levar um carrinho do dinheiro. Não adianta nada. Esse é o problema. Agora o Marcos Vinicius falou um negócio sobre decreto de calamidade pública e a gente fica pensando assim, poxa, tem administrador público fazendo mau uso desses decretos. Está aí a população já identificando compra de respirador que não está sendo entregue ou então superfaturamento de determinadas coisas. Até nessa questão do trânsito teve compra emergencial de controlador eletrônico de velocidade. Oi! Então nós precisamos como população, como quem é o mandatário que foi lá e votou, nós precisamos fiscalizar. Você está em casa, mas tem métodos de fazer isso. Não podemos deixar que o nosso dinheiro seja simplesmente rasgado e jogado pelo ralo. Tem que ter gestores sérios, honestos. Poxa, num momento como esse ainda fazer mau uso do dinheiro que é pouco, que é escasso. Pode ter uma ideia, esse dinheiro que 600 reais dessa migalha que o governo está dando para as pessoas, na verdade. É o limite que o governo tem do ponto de vista fiscal. O governo não tem maquininha para imprimir dinheiro para isso. Quantos milhões de... Falava da doida aí que apareceu. Gente que tem até casa própria. Exatamente. Gente que não precisa, quer dizer, está tirando daqueles que realmente precisam. Doutor Xavier, estamos no final do programa. Um recado final. Sobre o Renato, já estamos falando em doações. hoje apareceu na imprensa uma notícia que o Renato doou ali para a favela do Maitá, que elas são duas ou três favelas, sete toneladas, não só de alimento, como também de material para a higiene. Que beleza. Belo exemplo do Renato, porque, aliás, o Dunga está fazendo isso, vários jogadores estão fazendo. O Dunga e o D'Alessandro. O D'Alessandro sempre teve. O Maicon. O D'Alessandro sempre foi um camarada assim que, em todas as coisas sociais, o D'Alessandro é um grande exemplo disso. O Dunga há muitos anos. O Dunga, aliás, é juiense, da minha cidade. Há muitos anos ele faz esse trabalho aí de... Não é juir? Não, não só em juir, mas ele não é uma pessoa que divulga, né? O Dunga é. Ele faz a caridade e não faz a... Ele tem um lado social dele poderoso e está na alma dele. O Dunga é uma pessoa assim, né? Doutor Marcos Vinicius, um recado final. Bom, agradecer novamente o convite. Eu queria só pedir agora, eu vou mandar um abraço, um beijo aqui, coisa que eu não costumo fazer, mas hoje eu vou ter que fazer porque tem uma pessoa especial na audiência aqui que é a minha filha, Bárbara, que está lá em Camacuã me assistindo hoje. Hoje ela teve aula online de ciências e educação física aqui, mandou no grupo que hoje ela está conseguindo ver. Então, um beijo grande para a Bárbara, para o Ricardo, que está em TAPS e para os meus pais também. Um grande abraço e satisfação sempre poder estar aqui. Hoje eu quebrei o protocolo de mandar abraço, mas é que hoje tem uma pessoa muito especial me assistindo aqui. Não só tu manda abraço e beijo, quer bancada, manda para a família também. Eu vou mandar para a minha mulher, para a Débora. Claro, claro. Então, tá. E para a minha família também, né? É, para todas as minhas filhas, Letícia, Alexandre, Viviane, meus netos. Nesse tempo de pandemia a gente fica distante, fica louco de saudade. É verdade. E a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Amanhã, um novo encontro aqui com vocês numa atividade pela RDC TV, Canais 524 e 24 da Claronet TV. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí